Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Ó a saudade do JK, eternamente nossos corações, papo reto E aí 2K e aí CN, e aí psicopata LN, e aí menor Tenebruso E aí PV, e aí Cisau, e FP, Sera Aurora, pega a visão, pega a visão Mas a favela tá de luta e hoje veio a chorar Quem tá de frente é o WNVideos, tem que respeitar, mano Que saudade do Mano JK, a favela tá de luta e hoje veio a chorar Hoje veio a chorar, que saudade do Mano JK Que saudade do Mano JK, cansado de justiça, eu retorno a cantar Lembrança de um guerreiro, comecei a chorar Aqui no morrinho, trazia mó alegria E na caviola, parava sem picoscriar Eu fico indignado, e penso toda hora Porque nosso Senhor leva as pessoas, vou embora Moleque era puro, com sorriso encantador Tomava na favela e ajudava os morados Paquinha, praia da Irassema, você nunca vai ser esquecido Fica com Deus, meu eterno amigo Fica com Deus, meu fiel amigo Fica com Deus Mas a favela tá de luta e hoje veio a chorar Que saudade do Mano JK Que saudade do Mano JK A favela tá de luta e hoje veio a chorar Saudade do Mano JK Da WN vídeo tá, pique granada sem pino Tudo que lança explode Aí WN, lança a praba Mas a favela tá de luta e hoje veio a chorar Que saudade do Mano JK Que saudade do Mano JK A favela tá de luta e hoje veio a chorar Hoje veio a chorar Que saudade do Mano JK Que saudade do Mano JK Dança doido de justiça, eu retorno a cantar Lembrança de um guerreiro, comecei a chorar Aqui no morrinho, trazia mó alegria E na gaviola, parava sem picos criar Eu fico indignado e penso toda hora Porque nosso Senhor leva as pessoas, vou embora Moleque era puro e com sorriso encantador Tomava na favela e ajudava os morados Faque na praia da iracema, você nunca vai ser esquecido Fica com Deus, meu eterno amigo Fica com Deus, meu fiel amigo Fica com Deus Mas a favela tá de luta e hoje veio a chorar Que saudade do Mano JK Que saudade do Mano JK A favela tá de luta e hoje veio a chorar Saudade do Mano JK É um tiro de G3, mas aí Menna tá parando tudo, porra WN vídeo, ô magnífico Fechadão com GL, porra Rá, du du